Ravião sem asa Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Pra te ver Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço É tomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu assim sem você Carro sem você Carro sem estrada Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu assim sem você Por quê? 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 Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Então, eu acho que ela se mantém Com a luz Com a luz Com a luz Não existe E a luz E onde eu te encontrei? Com a luz Com uma luz Com a luz Que tonta o rosto Ela diz Beleza Com a luz A CIDADE NO BRASIL 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 She's so scared so very frightened Anything can happen Right here tonight Beautiful girl, stay with me Beautiful girl, stay with me Do you want to go home? Ha, 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 stay with me Beautiful girl, stay with me Beautiful girl, stay with me Beautiful girl, stay with me Beautiful girl